No vídeo de hoje, o Mestre do Terror traz para vocês uma história de um triângulo amoroso. Catherine, Raul e Eric. Uma história que envolve amor, música e tragédia. O Fantasma da Ópera, nessa edição de 1987. Fique aí e acompanhe comigo logo depois da nossa primeira. Opa, galera! Cássio Vitti na área. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Contos Sombrios. Antes de mais nada, eu preciso lembrar a você, ou melhor, alertar a você que é novo e está conhecendo o nosso canal através desse vídeo. Este programa é um dos programas mais amaldiçoados aqui do canal e do YouTube. Mas, para você se livrar da maldição, eu tenho o remédio. Já deixe o seu like agora e acompanhe o vídeo até o final do vídeo. Lá na frente, nós voltamos a conversar. E dependendo do meu estado de espírito, eu posso até liberar você da maldição e te autorizar a tirar o like. Combinado? Bom, hoje nós vamos conversar sobre o Fantasma da Ópera. E numa edição muito bacana e muito importante para mim. Essa edição foi publicada em 1987 pela Ediouro e era publicada em bancas de jornais. Este aqui foi o primeiro livro, literatura de horror que eu li. Olha só que bacana. E eu vou comentar com vocês essas questões da minha primeira leitura e também dar uma geral sobre essa história incrível. Mas antes de conversarmos sobre o Fantasma da Ópera, eu quero dar um recadinho bem rápido. Eu tenho uma parceria com a Amazon e deixo aqui, na descrição do vídeo, um link geral do canal. Aonde você pode comprar qualquer coisa. Desde um furador de gelo até um Playstation 5. Isso mesmo, qualquer coisa você pode comprar através do nosso link e o preço do produto, pra você, não alterem nada. Você não tem nenhum ônus nessa operação. E as formas de pagamento, parcelamento, se for assinante Amazon Prime e o frete continua grátis, mas a Amazon reverte uma pequena porcentagem do valor da transação, pra mim, a título de comissão pela divulgação dos links. Então, se você quer me ajudar a continuar com o trabalho aqui no canal, essa é a única fonte de renda que eu tenho pras coisas aqui do nosso estúdio. Tá bom? Peço encarecidamente que, se você for comprar qualquer coisa, use o nosso link da Amazon. E eu deixo também algumas dicas de livros que eu deixo espalhados aqui pelo cenário. Se você se interessar, compre pelo nosso link. Tá bom? Bom, galera, vamos lá conversar sobre o Fantasma da Ópera. Este livro foi escrito, na verdade, em forma de uma série. Ele não foi lançado um livro, mas uma forma de série, entre os anos de 1909 e 1910, por Gaston Leroux. Olha só, é uma história muito bacana, fez muito sucesso, tanto na época da série, quanto no cinema. Porque, logo depois, 15 anos depois, a obra foi imortalizada no cinema, mudo ainda, a ocasião, com o grande homem das mil faces, Lon Chaney. Ele interpretou o Fantasma da Ópera num dos filmes mais marcantes da história do cinema. e depois deste, já tem, olha, várias produções do cinema e uma peça, um musical lindo para os teatros. Este musical já veio duas vezes para o Brasil. Eu tive o prazer de assistir a uma delas e posso dizer a vocês, é um espetáculo fantástico. Nós saímos da sala de espetáculo, eu e a minha esposa, assim, ó, extasiados com tudo o que acontece durante a encenação, com o Fantasma da Ópera andando por todo o ambiente do teatro. É incrível. Eu sou muito fã da história do personagem, inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro a minha coleção de filmes do Fantasma da Ópera. Vou deixar no final deste um link. Quem se interessar em assistir e ver quais os filmes que eu tenho na minha coleção sobre o personagem fique à vontade para assistir ao término deste aqui, tá bom? Lembra assim, eu não tenho todos os filmes que foram lançados do Fantasma da Ópera, mas eu tenho alguns na minha coleção e, olha, todos eles eu sou apaixonado, tá bom? Então essa obra foi lançada lá entre 1909 e 1910. Essa edição, especificamente, da Ediouro, de 1997, eu tinha 16 anos na época, e comprei na banca de jornal. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li de horror. Eu já tinha lido um livro da Agatha Christie, A Testemunha Ocular do Crime, livro que era da minha irmã, a minha irmã, ela era sócia, né? Minha irmã é um pouco mais velha que eu, ela era sócia do clube do livro e ela comprava livros e tal. E um dia eu vi aquele livro da Agatha Christie, eu já adorava quadrinhos, e nessa época, especificamente, os quadrinhos de terror nacionais e a Espada Selvagem de Conan, eu já era fã dos filmes de terror, dali da década de 80, que fervilhavam e saiam aos montes, e também dos filmes clássicos da Hammer. Então eu vi essa edição na banca, eu falei, poxa vida, vou comprar pra ler, e foi assim, paixão à primeira vista. Foi o primeiro contato que eu tive com o personagem, foi através da literatura, depois vieram os filmes. A Ediouro, ela está ativa ainda, continua publicando até hoje, mas já com uma característica bem diferente, eu particularmente nem acompanho mais o que a Ediouro lança, mas o fato é que na época, entre a final da década de 70 e começo da década de 90, a Ediouro inundava as bancas de jornais com esses livrinhos, formatinhos de bolsa, não é nem formato de bolsa, é formato de bolsa, pra pôr na bolsa, pras moças porem na bolsa, e olha, eles tinham assim, vários, vários títulos, inclusive me lembro de um, que era o Perry Hodden, que eu, assim, eu curtia bastante, eu lia pouco, eu lia uns 4 ou 5 só no máximo, apesar do preço ser bem baratinho na época, eu lia uns 4 ou 5 só, mas eu vou fazer um programa comentando sobre essa série aí, Perry Hodden, uma série de ficção científica fantástica. E a Ediouro, ela publicava vários, vários títulos, vou até mostrar aqui pra vocês, olha, no final do livro, tinha aqui a coleção Drácula, que é essa coleção que tem o Fantasma da Ópera, então, ó, aqui com 6 títulos, mais 7 títulos, todos da mesma coleção, né, e eles tinham outras coleções, tinham a coleção Assombração, a coleção Edgar Wallace, tinha a coleção, aqui mais livros da Edgar Wallace, e tinha a coleção Sherlock Holmes, com os livros aí do Conan Doyle, sensacional, o detetive Padre Brown, assim, eles inundavam as bancas com livros de bolsa, fantásticos, e foi esse o meu primeiro contato aqui com o Fantasma da Ópera. O livro, ele é bem bacana, dificilmente essa edição, você vai encontrar por aí, acredito que seja uma missão quase impossível, esse aqui é um dos dois livros que eu guardo desde a época, esse, e eu guardo também o meu primeiro Drácula, uma edição capa dura, lá do círculo do livro também, esse aqui eu ganhei da minha irmã, porque como ela era sócia, ela tinha que comprar, acho que um ou dois livros por mês, alguma coisa assim, era obrigado, né, você não pagava a mensalidade, mas era obrigado a comprar, e naquele mês ela não tinha livro nenhum que ela queria comprar, ela falou pra mim, ah, pede um aí pra você, e eu, garoto, pedi esse aqui, ó, Drácula, capa dura, meu primeiro livro capa dura, meu mesmo, né, o da Agatha Christie que eu tinha lido, já era capa dura, esse aqui foi o meu primeiro livro de Drácula que eu li na vida. Mas, voltando aqui ao Fantasma da Ópera, eram edições bem baratinhas, né, a capa é um papel um pouco mais grosso do que o papel do miolo, só, né, não traz muita coisa, não traz muita informação, olha só, já entra diretamente na história, um prólogo bem bacana e tal, e assim, eu confesso pra vocês que eu não lia o Fantasma da Ópera desde 1987, eu li, e depois assisti a série de filmes, fui ver a peça no teatro, e nunca mais li esse livro aqui, esses dias mexendo aqui nas coisas, eu falei, poxa, eu queria trazer uma coisa, um livro clássico da minha coleção, pra mostrar pra galera, e eu escolhi esse aqui, o Fantasma da Ópera, e olha, eu confesso que foi assim, muito agradável, reler essa história aqui, e tirar um pouco daquela, como é que eu posso dizer, das coisas que são incluídas e ocultas, nos filmes de Hollywood, porque nenhum, repito, nenhum dos filmes, nem a peça de teatro, consegue chegar ao que nós temos aqui, nessas pouco mais de 120 páginas, dessa história, nenhum dos filmes consegue se aproximar, do que a gente tem aqui, é uma história, basicamente, uma história, envolve um triângulo amoroso, é uma história de amor, num triângulo amoroso, mas que assim, não chega a ser um triângulo amoroso, porque, um dos desses três protagonistas, ele não tem assim, aquele amor, é, carnal, pela moça, né, é um amor mais platônico, é um amor diferente, é um amor assim, pra proteger, e, também pra se refletir, através dela, né, conseguir assim, atingir outras pessoas, através dela, mostrar a sua arte, através dessa moça, então assim, é uma história muito bacana, e tudo começa no teatro de ópera, olha só, um teatro de ópera lindo, famoso na época, e logo no começo da história, o teatro, ele está mudando de mãos, ele tinha uma pessoa que tomava conta, e agora, dois, é, novos personagens, vamos dizer assim, né, duas novas pessoas, vão assumir a posição desse, que tomava conta do teatro, e quando ele, passa, é, o bastão, né, vamos por assim dizer, quando ele passa o bastão, pra esses novos, donos, do teatro, ele passa ali, uma carta, de obrigações, que eles têm que cumprir, para com o fantasma da ópera, que é uma, uma entidade, uma figura, que poucas pessoas, já tiveram o desprazer, de ver, né, e ele é, é, narrado, é apresentado, como uma figura, assim, cadavérica, né, sem nariz, e tal, exatamente como nós vemos, nessa, caracterização aqui, do Lon Chaney, para a primeira versão cinematográfica, tudo que foi feito depois, nos outros filmes, aquele negócio daquela máscara, pela metade, metade do rosto queimado, aquilo, não, não está aqui, no livro, especificamente, então, é, é, isso é um ponto bem bacana, e eles passam esse, essa carta, de, eu diria recomendações, mas não são recomendações, são exigências, que o fantasma da ópera faz, dentre elas, dentre as exigências, é deixar sempre o camarote número 5, para ele, a disposição dele, para ele assistir, as peças, em que ele, é, quiser assistir, ele pede ali, uma, contribuição, mensal, no valor de, dinheiro da época, né, dinheiro francês da época, vamos colocar aqui, é, 20 dinheiros, 20 mil dinheiros, por mês, para, poder, como é que eu posso, não, interferir, nas coisas do, do teatro, e tal, e especificamente, tem um pedido ali, tem um pedido ali, muito diferente, ele pede, que a Catherine, que é uma iniciante ali, assuma, o posto, principal, das cantoras, da ópera, e os caras, e os caras, que estão agora, tomando conta, da, do teatro, eles, desdenham disso, né, falam, que isso aí, não tem nada a ver, você está querendo, nos prejudicar, e tal, não sei o que, e não dão ouvidos, ao que foi posto ali, e, ordenado pelo fantasma, nos dias, posteriores, a esse, acontecimento, coisas muito estranhas, começam a acontecer, mais pessoas, começam a, encontrar, com o fantasma, pessoas que, alugam o camarote 5, que não está sendo respeitado, né, eles estão colocando a venda ali, o camarote 5, pessoas que usam o camarote 5, saem, desesperadas, não voltam mais, e essa situação, começa a incomodar, a direção, a nova direção do teatro, em determinado momento, eles decidem, nós dois, vamos ficar, no camarote 5, durante, uma exibição, de Fausto, olha só, que, homens, corajosos, né, porque, eles, duvidavam, de tudo aquilo, eles achavam, que era coisa, do antigo, diretor, ali, do, do teatro, que ele que estava fazendo essas coisas, e tal, eles chegaram, olha só, eles chegaram a abrir o camarote 5, e mandaram um convite, pro antigo, diretor, ir lá, e assistir a peça, no camarote 5, e tal, o cara falou, não, não, muito obrigado, pelo convite, sinto-me lisonjeado, mas, eu não vou, o camarote 5, é do fantasma da ópera, olha que, que coisa, incrível, né, muito bacana, e nesse interim, outras coisas vão acontecendo, surge o Raul, na história, né, ele aparece ali, numa das peças, e tal, ele é uma, ele é uma figura importantíssima, na sociedade, na época, enfim, riquíssimo, e tal, e a Catherine, que, num determinado momento, ela, assume o posto ali, né, antes desses novos diretores chegarem, ela assume o posto ali, faz uma apresentação, como a cantora principal, da noite, e arrebenta, ela, quebra tudo, sucesso, a galera, aplaude ela, de pé, ela foi muito, muito bem mesmo, e o Raul, que está ali, que é um ricão, da cidade, e tal, ele bate o olho, e reconhece, uma antiga amiga de infância, a qual eles cresceram juntos, e que o pai dela, era um exímio, é, violonista, exímio, assim, um mago, do, do violino, e ele, o pai ficava tocando, e ela cantando, assim, eles arrecadavam algum dinheiro, e tal, ela sempre foi de família muito humilde, e o Raul, de família já mais rica, né, e eles foram, amigos de infância, e o Raul, presenciou, lá na infância, um acontecimento, que iria mudar, todos os rumos aqui, e chegarmos a, a isso que ocorre aqui na história, o pai dela, comenta com eles, ali num dia, com as duas crianças, fala pra ela, um dia você vai ser muito famosa, e tal, porque, o anjo da música, sempre, escolhe, pessoas, as quais ele ajuda, a desenvolver, o seu lado artístico, e aí a Catherine, pergunta pro pai, pai, você já, já viu, e conversou com o anjo da música? O pai, não responde, mas diz pra ela, quando o papai morrer, e estiver no céu, papai vai mandar, o anjo da música, conversar com você, e a história continua, nós vemos esse momento em flashback, obviamente no livro, né, e aí, com o desenrolar do tempo, o Raul, vendo ela cantando lá, vai até o camarim, dar os parabéns pra ela, e tal, não sei o que, e ele percebe que ela, rechaça um pouco ele, se afasta um pouco dele, e manda ele sair, como se ela não se lembrasse dele, ele comenta, um acontecimento de criança, que quando eles se conheceram, que ele foi buscar um e-sharp dela, que o vento levou até o mar, ele entrou no mar, pra trazer o e-sharp pra ela, e tal, todo molhado, e ela finge que não lembra desse momento, e tal, rechaça ele, ele sai do camarim, mas fica ouvindo na porta, ela conversando com um homem, dentro do camarim, só que ela tinha ficado só lá dentro, e ele ouve perfeitamente a conversa, e daí começa a desencadear, toda essa situação, então nós temos, um núcleo, na história, que vai se desenvolvendo, que é, o Eric tentando descobrir, quem é essa pessoa, que está manipulando, a Catherine, que ele não acredita, que seja um fantasma, mas que tudo indique, que sim, e uma outra linha, em que o Eric, o fantasma da ópera, ele vai manipulando as coisas, pra que a Catherine, assuma, esse posto, de cantora principal, e aí começa a dar, umas coisas erradas, a Catherine acaba sumindo, ninguém sabe onde ela está, olha que história bacana, eu vou parar por aqui, pra não dar, mais spoilers, porque, é uma história fantástica, e se você, já viu, vários filmes, do fantasma da ópera, mas, não leu o livro ainda, olha, eu recomendo, pode ler o livro, porque, você, vai ter surpresas, você vai, curtir, demais, esse livro aqui, infelizmente, essa edição, acredito eu, que, dificilmente, você poderá encontrá-la por aí, talvez, na estante virtual, alguma coisa assim, mas, não acredito que seja fácil, mas, por outro lado, é muito fácil, você encontrar, várias versões, aí, do fantasma da ópera, até porque, acho que já está, inclusive, em domínio público, isso se, na época, já não estivesse, em domínio público, tá bom? Então, assim, é uma história que já está, em domínio público, então, tem várias, várias versões, vou deixar o link, de algumas, aqui, na descrição do vídeo, né? Lá da Amazon, desde uma, um pouquinho mais caro, na casa ali, dos 50 reais, até versões mais baratinhas, de 20, 20 e poucos reais, olha a galera, se você, gosta de horror, aquele horror mais, gótico, né? Como eu, que eu gosto de literatura de horror, mas, as mais antigas, as mais recentes, eu tenho um pouco de, como é que eu posso dizer, afastamento, assim, eu não gosto muito, dessa literatura mais moderna, eu prefiro, os clássicos, né? Os grandes clássicos, e os clássicos desconhecidos, também, mais antigos, então, eu deixo aqui, a minha recomendação, o fantasma da ópera, de Gaston Leroux. Agora, eu preciso, conversar com você, que lá no início do vídeo, eu tinha te perguntado, se você era novo aqui no canal, e tinha te alertado, sobre a nossa, terrível maldição. É chegado o momento, de que talvez, eu possa, liberá-lo da maldição. Você, colocou o like, lá naquele momento, em que eu pedi? Ótimo! Se você colocou o like, naquele momento, e manteve o like aí, até agora, eu fico muito grato a você, e só por causa disso, eu vou, te liberar, da maldição, nesse momento. Ok? E eu peço, o seguinte, deixe aqui no campo de comentários, se você curtiu o vídeo, se você achou bacana, o meu trabalho, se por acaso, você não curtiu, você quiser tirar o seu like daí, pode tirar, você está livre da maldição, e eu continuo, muito grato, pela sua audiência, até esse momento. Caso contrário, se você curtiu o nosso vídeo, e gostou do meu trabalho, eu só posso, multiplicar aqui, os meus agradecimentos, fazer a você, a minha reverência, do mestre do terror, e aproveitar a oportunidade, para te pedir, um segundo voto de confiança. Se inscreva no canal, toque no sininho, dê uma navegada, pelas playlists, eu tenho mais de 15 tipos diferentes, de programas aqui, são mais de 800 vídeos, eu tenho certeza, que alguns desses, você vai curtir. Quero também agradecer, a todos os inscritos, que me acompanham aqui, muito obrigado a todos, e nos vemos, no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? está perdendo tempo, se inscreva aqui, neste botão, e eu deixo também, dicas de vídeos, mais antigos do canal, me ajude, assistam desses vídeos, deixe um like lá também, sem mais delongas, fui. e aí, e aí, e aí, Obrigado.